Olá, companheiros. Olá, companheiras. Agora, em março, chegamos ao primeiro ano do mandato da diretoria. Primeiro, queria agradecer a todos e a todas pelo apoio e por estar junto ao sindicato nesse período e dizer que nós estamos passando por muitos desafios e várias dificuldades. As principais dificuldades que nós enfrentamos nesse primeiro ano foi uma crise econômica, uma crise sanitária, crise econômica com uma carestia, com uma inflação muito alta, com desemprego, com desindustrialização, com várias fábricas fechando e nesse ano a gente já teve o fechamento de uma empresa como a Budai, com mais de 400 trabalhadores. Então, essas dificuldades têm sido apresentadas para a gente. Na crise sanitária, infelizmente, nós perdemos 39 companheiros que nós conhecemos, provavelmente outros também faleceram pela Covid, sem que tenha chegado ao conhecimento do sindicato. Mas esses 39 trabalhadores que faleceram estão concentrados em torno de 12 empresas. Como o número de empresas na nossa região é muito maior, com certeza esse número é maior também de mortes. Isso é um desafio enorme para toda a diretoria do sindicato, para a gente defender o direito desses trabalhadores que morreram, da família desses trabalhadores que morreram, mas de tantos outros também que ficaram com sequela por causa da Covid. Então, esse desafio de a gente garantir emprego para a categoria, mesmo com desindustrialização, fechamento de empresa, com uma crise econômica. A gente defender a renda dos trabalhadores, mesmo com inflação alta e com desemprego. E a gente garantir a saúde dos companheiros. isso vai ser fundamental nos próximos anos do mandato dessa diretoria. Então, queremos reforçar esse compromisso com toda a categoria de defender emprego, renda e saúde para todos. Para isso, as lutas nas portas da fábrica vão continuar toda vez que acontecer um acidente, na luta por participação de lucros ou resultados e por uma campanha salarial, que a gente já garantiu todas as cláusulas da Convenção Coletiva. Garantimos um reajuste do INPC. Então, essa luta tem que continuar agora nesse segundo ano de mandato. Então, contamos com toda a categoria, contamos com todos os companheiros, com todas as companheiras, para que fortaleçam essa luta, estejam junto com a diretoria, que com certeza, apesar dos desafios, nós vamos sair vitoriosos dessa. A luta faz a lei. Um forte abraço a todos.